Vera Ildi, se lida da obra. Vera Ildi, né? Isso. Vera, você faz parte da associação aqui da comunidade. Qual o nome da associação? Humorvip. Amorvip, né? Humorvip. Humorvip. É, União de Moradores da Vila Paraíso. E vocês conseguiram, por meio dessa parceria importante aí da Secretaria de Educação e Mulher, fazer com que o projeto Arte e Música viesse aqui pra comunidade. O que representa esse projeto aqui pra vocês? Esse projeto é muito importante. Porque nós, como representante da comunidade, nós trabalhamos com todas as categorias, jovem, adulto e idade. E a gente pensou nas nossas crianças, que nesse período de pandemia estão em casa, procurando atividades pra fazer. Então, a gente, de pronto, conversamos com o professor Nando, que é o nosso apoiador. E fomos até à Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E a doutora Márcia abraçou essa causa. Então, é uma parceria muito forte, muito importante pra nossa comunidade. Uma de muitas que virão. E ainda acrescento que muitos não acreditaram que a gente conseguiria trazer essa parceria. E nós trouxemos. E aí vocês vão cuidar pra que tudo aconteça com toda a proteção, né? Sim, nós vamos cuidar sim pra estar seguindo as orientações da OMS. Verdade. Muito bem, obrigado.